O que é a fé evangélica? Vem parada, eu não desenvolvo, mas eu sou de fé, eu tenho fé, não tenho dúvida que você tem fé, só que o tipo de fé que você tem não atende a sua necessidade, tanto não atende que você está com a vida empacada. Ora, minha amiga, meu amigo, a fé consciente faz com que o nosso espírito esteja em paz conosco. E, consequentemente, não há nada que possa interromper, barrar o nosso caminho, porque a nossa fé é consciente. Eu sei em quem tenho crido, disse o apóstolo Paulo, e eu também sei em quem tenho crido, eu digo. Você também tem que saber em quem tem crido. Eu tenho crido no Senhor Jesus, eu tenho certeza que Ele é comigo. Você tem certeza? Está convicto disso? Então, minha amiga e meu amigo, essa é uma fé consciente. E se você tem essa fé, é óbvio que o seu espírito está em paz consigo mesmo. É ou não é? E se você tem essa fé, é óbvio que o seu espírito está em paz, é óbvio que o seu espírito está em paz, é óbvio que o seu espírito está em paz.